E aí, meus amigos, tudo beleza? Para você que está chegando agora nesse canal, que não me conhece, não faz ideia de quem eu sou, o Sotinho, na Poeta, e você é muito bem-vindo a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe seu joinha para me ajudar, e ative o sininho de notificações para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo. Recentemente, eu postei um videozinho da manifestação da GAS, em favor da GAS, pessoas que investiram na GAS. Aí as pessoas falam assim, a pessoa está vendo, ah, manifestação, manifestação da GAS, manifestação da GAS. Aí a pessoa disse assim, eu nem sei o que é isso, quem é Gleison, o que é GAS? Eu não sei o que é isso aí, não. Eu vou dizer para você o que é. Eu vou contar para vocês quem é Gleison, do pouco que eu sei do Gleison. Ele frequentava a mesma igreja que eu o frequento, não sei. O Gleison, ele foi... Ele foi pastor e aí ele resolveu sair de pastor. Eu não sei se ele trabalhava de GAS antes de ser pastor, ou se ele foi trabalhar de GAS depois que ele saiu da obra. Eu só sei que ele era GAS, de GAS a milionário. Fico abismado, é... Por que que pobre não pode ficar rico, não é? Eu fico, sabe, eu não consigo entender a humanidade. Quando você vê um pobre ficar rico, já logo vem alguém que diz assim, ah, deve estar fazendo alguma coisa errada. Só pode estar fazendo alguma coisa errada, estar mexendo com isso, com aquilo. Deus, você sabe com o que eu quero dizer, não? Não admitem que um pobre possa ficar rico de maneira alguma. Tudo pode acontecer. Quando um pobre fica rico, qualquer coisa pode acontecer para poder provar que aquele pobre não ficou rico dignamente. Infelizmente. Então, esse ex-pastor, esse ex-garçom, esse garçom se tornou um milionário. Como o Gloire se tornou um milionário? É o seguinte. Eu vejo pessoas falando da criptomoeda, falam que é uma coisa que ninguém sabe quem inventou. A pessoa, às vezes, até sabe, mas dá uma de João Sem Braço, né? Gente que não sabe. O Bitcoin é uma criptomoeda, como existem outras criptomoedas, não só o Bitcoin. Existem vários tipos de criptomoedas, não é só o Bitcoin. Depois eu vou postar para vocês um outro rapaz que ele era funcionário do supermercado, assim como eu também fui funcionário do supermercado. E eu vou dizer uma coisa para a cabeça que tem esses caras. Eu hoje estava rica. Eu não tenho paciência. Mas o pouquinho que eu sei, o pouquinho que eu aprendi, eu tenho certeza que esse pessoal que está falando, eles não são burros. Eles sabem o que é. O cara que criou, eles dizem assim que eu não sei quem foi que fez. Até hoje não apareceu quem foi que fez esse tal de Bitcoin. Claro que eles sabem quem foi que fez o tal do Bitcoin, que é uma criptomoeda. O que é criptomoeda? É uma moeda que não é apalpável. Não vem na sua mão. É como um Pix que você transfere através do seu, através do aplicativo. Você transfere o dinheiro. É a mesma coisa, do mesmo jeito. O inteligente que criou o Bitcoin se chama Satoshi Nakamura. Essa criptomoeda, ela é transferida através de um código. Por que eles dizem que é uma coisa secreta? É porque você não tem que pagar aqueles montes de taxa no banco. Por exemplo, eu recebo o dinheiro do YouTube. São 100 dólares, não são? Pois é, mas quando esse dinheiro chega na minha mão, ele chega a 300 e pouco. São 100 dólares. 100 dólares está dando hoje, se não me engano, está dando 530 reais. Chega na minha mão, essa parte aí que eu não recebo, fica com o banco. Já se a gente recebesse, o que aconteceria se nós recebêssemos em Bitcoin? Já pensou se a gente recebesse em Bitcoin? Depois eu vou te contar como que é um rendimento. Como que eu calculei um rendimento de Bitcoin e opções. Eu fiz uma... Pelos dois, eu investi. Porque eu não tenho muito para investir, mas o pouquinho que eu tinha, eu investi. Investi um pouquinho em mim, um pouquinho no outro. E depois eu vou dizer para vocês o resultado que deu. Mas como eu estava dizendo, o Gladys de garçom para milionário, foi o seguinte, quando ele deixou de ser pastor, ele descobriu o Bitcoin, descobriu as criptomoedas, que não é só o Bitcoin. Esses investimentos são o Bitcoin, entra o Bitcoin, entra outras criptomoedas, e outras moedas. O real é negociado da mesma forma, como criptomoedas. Na exchange, é da mesma forma. Ali, na corretora, eu tenho conta em duas corretoras, mas eu não tenho dinheiro para investir. Só um pouquinho que está lá, eu nem tiro, está lá, entendeu? Tudo mal. Aí, eu segui. A GAS. Como foi que surgiu a GAS? Que eu pesquisei. Quando o Gladys descobriu as criptomoedas, ele começou a investir. Começou a investir. E quando ele viu que estava dando resultado, ele, mesmo que eu estou sabendo, parece que ele arrumou um grupo de pessoas, começou a investir com ele. porque nem todo mundo tem a paciência de ficar numa exchange como trader, ali trocando as criptomoedas. Então, creio eu, que ele tinha funcionários que faziam isso. Enquanto as pessoas investiam, as pessoas investiam a quantia, e pelo que eu sei, a empresa estava pagando 10% na cara da pessoa que investia nessa empresa. E me parece, não tenho certeza, me parece que tinha mais de 300 mil clientes nessa empresa. Eu não vou dizer para você que era pirâmide financeira ou não. Eu sei o que é pirâmide financeira. Pirâmide. Eu sei o que é pirâmide. Pode ter pirâmide financeira, tem pirâmide evangélica. Sabe o que é pirâmide? Pirâmide é... Eu vou falar para você na linguagem dos mineiros. É tipo assim, fulano descobre algo que é que cicrano participa, o fulano está, cicrano entra, depois invertendo, e assim por diante. E assim se torna uma pirâmide. No caso de uma pirâmide financeira, no caso de uma pirâmide financeira, os primeiros que entram se dá bem. Os primeiros a entrar se dá bem. Já os últimos é que tem a perda. Só que no caso da GAS, que eu estou sabendo aí, que eu pesquisei, não era pirâmide. Era uma empresa igual ao banco, que você investe o seu dinheiro e pega 10% de juros sobre aquela quantia que você investiu. Hoje mesmo, eu estava falando, um advogado postulado, dizendo que ele é um cliente, inclusive ele não pegou nenhum caso da GAS, porque ele é cliente da GAS, e tudo que ele investiu lá, ele é cliente, tudo que ele investiu, o lucro que ele tirou, já ultrapassou o que ele investiu. Então, ele não tem nem o que reclamar, porque ele já pegou o dinheiro todo dele de volta, com juros e com a resta monetária. faz o dinheiro e continua investindo. Continua investindo. Então, é isso aí, gente. Quem é Gladson? Gladson, ele foi um pastor, que deixou de ser pastor, para trabalhar com criptomoedas. E a GAS é a empresa a qual ele era, se não me engano, ele era o líder dessa empresa. E pirâmide? Eu não sei se a empresa é uma pirâmide ou não, só a justiça vai dizer isso aí. Eu não sei, eu não sou cliente da empresa, mas eu tenho, eu estou por dentro do que está acontecendo com a GAS, né? Eu estou olhando, entendeu? Estou estudando. Quem sabe, quem sabe no futuro, também possa ser cliente da GAS, né? Vamos ver, vamos lá. Então, era só isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aí no comentário, que eu vou procurar saber o que eu sei, eu posso responder. Se eu não souber, entendeu? Eu vou procurar saber, poder passar essa informação. Tá bom? É para quem não sabe o que é, está em dúvida, vê os vídeos, mas não sabe o que se trata. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Para você que ficou até agora, que me acompanhou esse vídeo até o final, muito obrigada pela sua atenção. Não se esqueça de deixar o seu joinha, para me ajudar aí, né? e até o próximo vídeo. e aí,